Pessoal, eu estou aqui com o deputado Luiz Sérgio, em vassouras. A gente vem aqui com dois objetivos. O primeiro é tentar organizar a resistência a essa reforma da Previdência. Eles, na verdade, querem impedir que o trabalhador se aposente com salário integral. Você tem que contribuir por 49 anos, Luiz Sérgio, para ter uma aposentadoria. É um crime. E a gente conversou com vereadores para criar aqui uma campanha contra essa reforma da Previdência, uma campanha de abaixo-assinado, inclusive. O outro motivo é que a gente vem mostrar também a nossa atuação no Parlamento, porque pouca gente sabe o que a gente está fazendo em relação ao município de Vassouras. Eu consegui liberar uma emenda de 500 mil reais para a saúde. Coloquei outra de 300 mil também para o custeio da saúde. Conversei isso com o prefeito Severino, com os vereadores também hoje. E tem uma emenda em particular que me traz um grande interesse, que é para tentar abrir um Cefete aqui em Vassouras. Na verdade, é o Cefete de Valença. O diretor do Cefete é o Fabiano, ele mora em Vassouras. O prefeito está animado com esse projeto. Então, a partir dessa emenda parlamentar nossa, criar um Cefete aqui em Vassouras é uma vitória muito grande, porque é um instituto federal, escola técnica de qualidade. E a gente sabe que o futuro de um jovem que entra no Cefete desse é completamente diferente. Você abre oportunidades. E aqui foi fechado o Senai, que era importante. Então, nada mais justo do que a gente conseguir abrir esse Cefete. É uma iniciativa minha com o deputado Luiz Sérgio, que está ajudando nessa empreitada. Na verdade, junto com o prefeito e junto também com o Cefete de Valença. Então, eu estou muito animado com essa possibilidade de a gente abrir esse Cefete aqui em Vassouras. Lindbergh, Vassouras já tem essa referência de ser um município focado na educação. Então, o Cefete vai cumprir um papel muito importante. Agora, mesmo a faculdade de medicina, o hospital, a escola, que presta um relevante serviço à população, destinamos um milhão de reais para o próximo ano para ser investido no hospital escola, que presta um serviço muito importante à comunidade de Vassouras. Olha, um abraço a todo mundo em Vassouras. Essa cidade linda. Eu estou vendo aqui, eu sei que tem uma luta para restaurar esses casarões, que são casarões belíssimos, eu estou vendo aqui. Mas é preciso, eu sei que tem algumas iniciativas nesse sentido. Então, eu queria cumprimentar todo mundo dessa cidade e mandar um abraço a todos de Vassouras. Obrigado. Obrigado.